Olá pessoas queridas, o grupo está completando um ano de existência e parabéns a todos nós. Quero agradecer a você que está aqui desde o início do grupo, porque me encorajou a mantê-lo vivo. E também aqueles que entraram depois, contribuindo para fortalecer ainda mais a chama acesa até hoje. E quero agradecer especialmente a você, oferecendo um presente no dia do seu aniversário. Porque agora vamos reiniciar mais uma nova etapa e nessa nova etapa será fundamental que eu conheça um pouco mais sobre cada um de vocês. Para isso eu necessito que você envie para o meu e-mail, que está aí logo abaixo, com seu nome, aonde você vive e a sua data de nascimento. Simples assim, para conhecer quem são os participantes, aonde estão e a idade. Eu quero agora compartilhar aqui algumas experiências positivas que eu estou obtendo com a prática da gratidão. Primeiro e o mais importante que eu identifico é que me sinto muito mais contente e satisfeita comparando-me com o ano passado. Mesmo que esse ano esteja sendo um ano peculiar e atípico, porque estamos vivendo um ano com características muito excepcionais devido à pandemia, mesmo assim, apesar dos pesares, me percebo lidando com os desafios de uma forma confiante na travessia que estamos passando. Bem, eu vou expor algumas bênçãos que recebi na prática da gratidão e uma delas é que decidi fazer uma reforma considerável, volumosa na minha casa, no comecinho desse ano e entre os orçamentos que chegaram, eu recebi um que foi surpreendentemente acessível e muito abaixo do esperado. E ainda com um único pedreiro e ele trabalha 95% dos dias sozinho e com uma competência profissional inacreditável. Considero isso a magia da gratidão funcionando, porque no começo de janeiro, quando iniciei a reforma, não havia ainda a necessidade de evitar aglomerações. E durante esses meses da reforma, também observo e reconheço o quanto recebo de benefícios financeiros para encontrar preços justos, soluções, pessoas, profissionais adequados, ajustados, para concluir com segurança e confiança a realização desse sonho da minha vida. Outra maneira que a gratidão melhorou a vida, minha vida, é que durante muitos anos eu tive um relacionamento bem difícil, emperrado com uma pessoa e está transformando para muito melhor, surpreendentemente melhor e encantadoramente melhor. Graças aos exercícios da gratidão sobre o relacionamento, que foi para mim um dos mais difíceis e desafiadores de fazer. Consegui uma melhora constante. Na verdade, todos os 28 exercícios são importantes, mas venho percebendo que o mais difícil para mim foi criar o hábito da lista das 10 gratidões, porque necessitava de uma autodisciplina para alcançar os benefícios deles. E, atualmente, venho conseguindo integrar esse hábito na minha rotina diária, por estar me ajudando em todos os sentidos e áreas da vida, seja pessoal, familiar, financeira, profissional e espiritual. Esse exercício me ajuda a refletir, sintonizar e agradecer por tudo que tenho e recebo e é um investimento de alguns minutos diários. Também gosto muito do exercício da pedra mágica, porque me ajuda a fazer uma recapitulação do dia e observar a quantidade de bênçãos que recebo diariamente, que se torna até difícil de escolher apenas uma. Outro exercício que consegui introduzir o hábito na prática diária é o pó mágico. Eu gosto de enviar vibrações de gratidão especificamente para cada pessoa da lista que fiz, onde constam nomes dos familiares, amigos, clientes e até pessoas que aparecem na minha mente ou, então, na minha frente. E essa atitude, ela reverbera positivamente dentro de mim, me causa muito bem-estar. Também gosto daquele exercício de agradecer, esse eu gosto muito e faço diariamente, as três atividades antecipadamente, porque isso faz com que as atividades complexas fiquem mais fáceis e agradáveis de executá-las. Poderia dar muitos exemplos e detalhar mais, mas agora não quero me estender. Ficarei muito grata e feliz se vocês compartilharem algumas das suas experiências que tiveram com a prática da gratidão. Também comentarem quais os exercícios mais difíceis e os que te ajudaram e sugestões também. Para facilitar, imagine que estamos tomando um café juntos, onde você tenha a possibilidade de compartilhar essas experiências diretamente comigo, porque me ajudará a conhecer um pouco mais sobre as necessidades do grupo. Prefiro que possa enviar seus comentários no meu e-mail, que está aqui abaixo, para não sobrecarregar o grupo de mensagens. Conto com sua ajuda para aprimorar ainda mais esse grupo. Gratidão por sua colaboração. Estou deixando um link abaixo para você convidar familiares, amigos, pessoas que você sabe que pode se beneficiar dessa prática. Vamos juntos nessa maravilhosa aventura para aprofundar-se no hábito de agradecer e sentir as bênçãos chegando todos os dias em sua vida. Lembrando, deixe a data do seu aniversário para que eu possa te oferecer um presente surpresa no dia do seu aniversário. Abraço afetuoso, um beijo no coração, fiquem em paz, fiquem com Deus.